Olá, bom dia! Eu já tô te esperando nesse feriado da República, agora que são 11 horas e 2 minutinhos na capital amazonense. E eu quero mandar um beijo, um abraço bem apertado pra você da zona norte da capital, da zona leste, da zona oeste, da área central da cidade, centro-sul, zona centro-oeste. Pra todo mundo aí que tá acompanhando o programa da comunidade, não perde um dia se quer e claro, nesse feriado você vai me fazer companhia. Eu tô me sentindo até um pouco triste, sabe? Porque a Márcia, ela sai de férias, fica lá em Porto Seguro e me deixa aqui. Mas não tem problema, eu tô acompanhado da comunidade e a gente se sente em casa porque você é o nosso telespectador e a gente aí conversa, troca ideia. A tua sugestão é importante pra gente, o teu feedback, o retorno e também a sua denúncia. Agora são 11 horas e 3 minutos, hoje é feriado da República, né? Um dia muito importante pro Brasil, aqui pra Manaus, pro estado do Amazonas. Hoje, 15 de novembro, né? O dia da proclamação da República, a gente pode até antecipar aí realmente o que é esse dia. É exatamente no dia 15 de novembro de 1889, foi proclamada aí a República lá no Rio de Janeiro, né? A capital do Brasil. Lá na época, nessa época era a capital do Brasil. Ah, mas aí a gente dá uma pausa agora. Dá uma pausa aí, Ricardinho, depois a gente volta a explicar o feriado de hoje. Gente, que mulherão, meu povo, olha. Vocês sabem quem é que tá aqui na foto, gente? É desse jeito. O ser humano tira um tempo de folga, né? Vai lá pro altar do chão. É, tô falando da Kilsi Pereira, mostra ela aí, Maurício. O nosso mau mau. Ah, mostra aí. Ela fugiu, exatamente. Vem cá, Kilsi. É a nossa Kilsi Pereira, gente, a nossa editora, a nossa repórter correspondente, né? Do SBT aqui de Manaus, ela tirou um tempinho de folga aí, foi pra altar do chão, aproveitou com a família. E claro que a gente não poderia te deixar de mostrar essa foto bela, né? Olha só, gente. Dá até inveja, né? O ser humano tá aqui trabalhando no feriado e o povo aproveitando. Mas tá certo. Uma hora chega a nossa vez, né, meu povo? Uma hora chega a nossa vez. Bom, mas vamos mudar de assunto. São 11 horas e 5 minutos. A gente volta a falar aí do feriado da República, esse dia em que foi proclamada a República lá no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. E a proclamação da República foi justamente esse período de transição, a mudança do governo monárquico, né, pra República. Na época, quem governava aí o Brasil era o Dom Pedro II, né? E esse governo monárquico, geralmente, ele era passado de geração em geração, né, aquela coisa hereditária. E quando foi proclamada a República, quem passou a eleger o representante da nação foi o povo, né? Então, até hoje, a gente segue esse modelo. E aí eu vou pedir pro Cristiano Loureiro colocar aqui na tela da comunidade as fotos antigas. Já tá preparando aí? Ah, ainda tá preparando, ainda tá preparando. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês, então, aí, umas fotos dessa época, que a gente separou também. A gente vai mostrar pra você aí dessa época aí que foi proclamada a República. Fotos antigas, mas claro que são lembradas até hoje. E aí eu falo com você aí de casa, pra você mandar a sua foto, manda o seu vídeo. Você que tá preparando o almoço, o pressuriado, tá com a família, tá curtindo aí ao lado do marido, ou então tá em casa mesmo, tá sozinho, mas tá preparando aquele rango gostoso, saboroso, manda a sua foto pra gente, participa pelo WhatsApp. Se você tem a bandeira do Brasil, até é interessante a gente falar disso, que hoje, né, é o dia da Proclamação da República, manda uma foto assim também, segurando aí a bandeira do Brasil, segurando a bandeira do Amazonas. Manda pra gente que esse dia é simbólico, não só para os amazonenses, como também para todo o povo brasileiro. Então, manda, participa. Ontem eu pedi uns vídeos, eu pedi umas fotos, mas aí o Josemar disse que você não mandou, não. Então, tô te esperando, viu? É, o senhor mesmo que tá me assistindo, a Dona Maria, o seu João, manda um vídeo pra gente. Olha aí, ó, o Cristiano Loureiro separou umas fotos aqui, a bandeira do Brasil, né, Cris? E aí você pode também colocar... E aí a gente pode até antecipar, né, tem como colocar aí um trechinho do hino, Ricardinho, do hino nacional? Manda um vídeo pra gente, manda um vídeo pra gente também, a criançada aí, coloca na... Olha aí. Olha só as imagens antigas aí. Essa aí era a... foi a praça onde foi proclamada a República, a Praça da República no Rio de Janeiro. Como eu falei anteriormente, né, era a capital, era a capital do Brasil na época, em 1889. Olha só essas imagens aí que retratam nessa história da gente, a mudança, né, do governo monárquico para o governo republicano. Tem aí Vitória Regia, quem mais, Cristiano? Olha só que imagens lindas, né, gente? E essa mudança de governo representou muito pro povo brasileiro, né, porque hoje quem governa a nação, quem governa o país, é realmente o escolhido pelo povo. Naquela época não. Naquela época era a família do rei, a família da rainha, da imperatriz, era uma coisa hereditária. O povo não tinha participação, né, e aí a gente teve essa mudança. Hoje o povo pode dizer quem ele não quer, né, a gente pode até mencionar, Ivan Nascimento, o nosso diretor aqui, tô trocando uma ideia com ele aqui, que esse ano foi um ano marcado, né, de muitas manifestações, muita gente foi às ruas, muita gente realmente, né, fez protestos, fizeram protestos aí contra, né, a atual situação política e econômica do Brasil. Bom, então manda a sua foto, manda o seu vídeo pra gente, vem aqui comigo, Maurício, 11 horas e 8 minutos, eu quero ver a tua foto com a bandeira do Brasil. Solta o hino, Ricardinho! Aí a gente lembra quando a gente era, né, menorzinho, porque eu continuo menor, né, a gente colocava aqui a mão no peito e cantava, bota o hino aí, Ricardinho! E aí a gente ficava assim, ó, e eu era a menor da turma e aí eu ficava lá no comecinho que eu, que eu sempre fui gaiata, né, eu ficava lá na frente mesmo. E quando acabava, aquele que batesse palma ia levar uma cacholetada à professora, porque não podia bater palma não na época. Agora, né, a gente vê que isso daí já mudou, mas na época era uma coisa bem rigorosa mesmo. Olha, vamos mudar de assunto? Eu tô aguardando aí a tua foto, teu vídeo, a tua participação pelo WhatsApp, que você não vai me deixar sozinha e a gente vai falar de coisa boa. Olha só, no agora premiado de hoje tem a Bibicel, né, é uma assistência técnica em telefonia, especializada, né, em smartphones, em tablets. Aí você tá com problema na bateria? Leva lá que a Bibicel resolve, tá com problema aí e não consegue reconhecer o Wi-Fi? Aí, leva na Bibicel e o detalhe é que tudo que você leva lá, eles resolvem um problema no mesmo dia. Exatamente a pronta entrega. E aí eles têm vários serviços, eles têm muita, a especialidade deles, além de corrigir esses problemas nos smartphones e tablets, eles também têm serviços bem tecnológicos, né, eles têm feitos na hora e você entra com o celular quebrado e machucado. E olha só, sai com ele novinho, novinho, legal, né? Lá você pode fazer também troca de botões. O que mais? Carenagem. E olha, hoje, no agora premiado de hoje, tem essa caixinha aqui. Coloca aí o Tuti Tuti, Ricardinho. Um som de balada. Tem como colocar? É o Tuti Tuti. Por que que é o Tuti Tuti? Porque essa caixinha aqui, você pode levar ela pra qualquer lugar, ela cabe no bolso, ela cabe na bolsa. E aí, esse objeto é o prêmio do agora premiado de hoje, patrocinado aí pela Bibicel, especializada em aparelhos tecnológicos. Você pode ligar, tem o 3307, mostra aqui, Maurício. Fecha aqui pra mostrar a caixinha aqui. Olha aí que legal, gente. Aí você pode participar pelo 3307-3951, 3307-3952. Manda também aí a sua foto, a sua participação pelo nosso WhatsApp. E você pode concorrer a esse prêmio, a esse prêmio do agora premiado de hoje. Olha, a Bibicel fica em dois endereços. Tem na Avenida João Valério Vera Alves, tem também na Avenida Efigênio Salles, no Shopping Mundo. E aí você tá com aquele problema no tablet, tá com problema no teu aparelho telefônico, e aí você ainda não conseguiu resolver, aí você fica com aquela preocupação, né? Aí eu vou levar meu telefone pra assistência técnica, não tenho outro pra substituir. Vai demorar três dias, não. A Bibicel resolve o problema, no mesmo dia você entra com o celular quebrado e sai com o celular ou tablet novinho em folha. Então você já sabe. Tem dois endereços na Avenida Efigênio Salles, e tem também aí a loja Bibicel no Vieira Alves. Aí a gente continua falando de coisa boa, porque hoje é feriado, você tá em casa, tá relaxando, a gente aproveita pra mostrar aí os ganhadores, né, do Agora Premiado de sexta-feira e também de ontem. Na sexta-feira, o Agora Premiado foi o Juan e a Marcela. Eles ganharam o Vale Almoço e estiveram hoje pela manhã aqui na TV em Tempo, olha só que legal. Eles ganharam esse prêmio na sexta-feira, viu gente? E vieram hoje buscar aí o Vale Almoço na Peixaria do Almirante, claro. Com certeza, se eles não estão a caminho, eles devem ir lá almoçar, aproveitar aquele peixe assado, aquele pirarucu, hum, que delícia, hein, que só lá na Peixaria do Almirante tem. Eles foram espertos, viu, deixaram pra aproveitar o feriado, deliciando aquele almoço que só na Peixaria do Almirante tem. Agora, ontem, né, na segunda-feira, teve também aí um outro prêmio no Agora Premiado, que foi aquele bolo de limão que eu falei aqui, que o Josemar estava botando, como a gente pode dizer, de olho grande no bolo de limão. Pois é, quem ganhou foi a Ana Paula, tá aí a foto dela. Como é o nome do filho dela, diretor? O Renan, olha só, vieram buscar aí, vieram... eles vieram que horas ontem, Ivan? Que horas aí? Ah, tá, estão corrigindo aqui, ó. A Ana Paula, a gente até colocou um filho pra ela, né? O Juan, é Juan, né? O Juan, irmão da Ana Paula. Olha, gente, que legal. Eles vieram buscar ontem esse bolo de limão aí fresquinho, fez pela vovó Tereza. Aí a gente aproveita e manda um beijão pra dona Verônica e pro seu salustiano. Eles que sempre se preocupam, né, em mandar essas delícias pra cá, pro programa da comunidade, pra fazer com que a gente interaja também aqui com você. E hoje é diferente. Hoje não tem bolo, tem essa caixinha de som pra você ficar só no tute-tute, né? E aí você liga pra gente por esses dois telefones que aparecem na sua tela, manda o seu WhatsApp também, e aí você vai concorrer ao agora premiado de hoje. E aí a gente aproveita também e coloca aí o contato da Bibicel, é o que tá aparecendo aí na sua tela. É 981440949. Você pode ligar, tirar suas dúvidas. Ela tem duas sedes, né, na Vieira Alves e também no Shopping Mundi, lá na Avenida Esses. E daqui a pouco a gente volta a falar de Bibicel e, claro, né, dá aí o prêmio pra você que vai participar. Não me deixa sozinha. Tudo uma sofrência, gente. Uma sofrência. A comunidade, depois que a Márcia foi de férias, assim, parece que tá meio, sabe, meio braba comigo. Vamos colocar uma sofrência aí, Ricardinho. O Ricardinho não quer colocar sofrência, não. Não quer não, né, Ricardinho? Então tá bom. Tem problema, não. A gente muda de assunto, a gente tenta mudar de ritmo assim mesmo. Eu espero o seu vídeo, viu? Eu espero que a dona Mariazinha, o seu João, que tá assistindo. Como é que é a sofrência direta, é assim? Manda pra gente, manda o teu vídeo. Eu quero ver você, telespectador. Eu quero ver o que você tá fazendo. Vocês estão assistindo o programa da comunidade? Mas aí tem a dona Maria que tá varrendo a casa, tá arrumando o quarto. Tem o seu João que tá só sentado no sofá, esperando a mulher aprontar aquele ramo. Olha aí que legal. Tão perguntando, olha só que tão falando aqui que tão dizendo que eu tô com a roupa de cozinheira. Olha, meu gente, olha. O que vocês estão achando? A minha roupa tá de cozinheira mesmo? A gente tenta, a gente arrisca, né? Então liga pra gente e participa. Liga e participa aí pelo nosso WhatsApp. Eu quero ver a tua interação, aí a tua sugestão. Não me deixa sozinho aqui, não. Manda o teu vídeo, manda a tua foto que a gente vai mostrar aqui no programa da comunidade. Você que quiser participar também, manda o seu vídeo pra gente que eu vou mostrar daqui a pouquinho, viu? Agora a gente muda de assunto e vai trazer pra você agora os destaques do programa da comunidade. A gente, né, sai de um assunto mais descontraído, falando de prêmio aí, falando da tua participação. E a gente passa a falar de coisa séria porque hoje tem destaque de polícia no programa da comunidade. Olha só essa história, um casal se passando por passageiros, entraram num táxi, né? Renderam ali o taxista, ameaçaram o taxista, né? E o que que aconteceu? Mataram mais um taxista no programa da comunidade. Mais uma vítima que a gente vai trazer hoje no programa da comunidade as informações sobre esse assunto. Esse é o segundo taxista morto em menos de uma semana. E mais uma vez, uma dupla abordou o taxista que estava trabalhando, né? Tirando ali a renda da família, tentando ali pagar as despesas da casa. Dois suspeitos entram no carro dele, rendem ele, né? Fazem aquela ação criminosa. E mais uma vez, foi golpe de faca, diretor? Ele não chegou a morrer não, né? Olha só, graças a Deus, né? A gente levanta aí uma expectativa de que ele melhore logo. Ele está gravemente ferido, está recebendo atendimento dos médicos. E a gente vai trazer as informações desse caso aqui no programa da comunidade. E ainda no município de Tabatinga, foram apreendidos 20 quilos de maconha em uma embarcação. Um homem acabou preso. A gente também traz as informações de caso de polícia aqui no programa da comunidade. Agora também tem a movimentação nas saídas da cidade, nesse feriado prolongado, né? Muita gente aí aproveitando a folga no interior. Teve gente que já saiu da cidade no sábado, mas aí tem aqueles que não, que ficaram no sábado, domingo, na segunda-feira em casa. E aí deixaram para hoje mesmo, né? Visitar os municípios, o interior aqui, aqui pertinho mesmo, para aproveitar a folga, porque amanhã já voltam as atividades. Olha, a gente também fala, continua falando aí de curtição, de coisa boa, porque o fim do ano já está chegando. E aí o comércio começa a aquecer, né? A expectativa deles é de crescimento nas vendas. E olha, começa logo nesse mês. É isso mesmo, a expectativa dos comerciantes é que agora, em novembro, as vendas já comecem a aquecer, o lucro comece a bater na porta, logo nesse ano de crise econômica, né? Que o comércio teve que realmente driblar essa crise, fazer de tudo e mais um pouco para tentar lucrar de qualquer jeito, para não fechar as portas. E aí a gente traz também, além de economia, notícias de esporte. Você vai conhecer a história de um atleta amazonense que joga fora do estado e por pouco, olha só, por pouco a carreira dele não foi interrompida por uma bala perdida. A gente vai trazer a história desse atleta aqui também no programa da comunidade. E olha, liga, participa aí pelo nosso WhatsApp, pelos nossos telefones e tem o agora premiado de hoje. Você não vai deixar esse prêmio passar em branco. A Bibicel está aqui, já mandou uma caixinha especial. Mostra aí, Maurício, tem como colocar ali uma caixinha de som para você aproveitar a sua playlist e colocar aí, aproveitar. É sempre bom. A música, ela relaxa, né? A música, ela sempre relaxa. E aí você liga, participa e você tem a chance de levar o prêmio do Agora premiado de hoje. Agora vem aqui comigo, Maurício. A freada do Ricardinho. A freada do Ricardinho, aquela freada delicada, né? Pois é, a gente continua falando de coisa boa, porque ontem teve um fenômeno, né? Fenômeno da Superlua, muita gente se preparou, né? Foi em pontos estratégicos da cidade, teve a Ponte Rio Negro, teve ali o Campos Ufã, teve muita gente na Ponta Negra, porque a Superlua realmente chamou a atenção. O fenômeno só deve se repetir em 2034. Aqui em Manaus, um grupo de pessoas se reuniram lá na Ufã, um grupo, né? Se reuniu para observar o fenômeno. E aí, nessa hora, vale levar a câmera fotográfica lá, vale levar o binóculo para aproveitar e curtir cada detalhe da Superlua. Vamos conferir aqui na tela do Agora. O céu foi iluminado pela maior Superlua em quase 70 anos. A exuberância e os mistérios dela fizeram com que muita gente fixasse o olhar ao alto quando a Lua fica mais perto de nós do que o comum. Segundo especialistas, uma Superlua costuma ser 13% maior e 30% mais luminosa do que a Lua cheia. O Perigeu foi de 356,511 quilômetros. Menor distância entre a Terra e uma Lua cheia desde 26 de janeiro de 1948. Tem uma combinação dela estar passando Lua cheia durante o período do Afélio, do Perielio, desculpa, que é quando ela está mais próxima da Terra. Então, nesta combinação, proporciona um aumento de aproximadamente 13% no seu tamanho aparente. Segundo os astrônomos, a Superlua vai aparecer novamente no ano de 2034, daqui a 18 anos, no dia 25 de novembro. Cerca de 100 pessoas foram ao campo de futebol da Universidade Federal do Amazonas, onde toda quarta, um grupo de astronomia faz observação aos astros. Eles aproveitaram a oportunidade. O Frederico levou o filhão de oito anos para presenciar o fenômeno. Ele é o Matheus e já está se preparando para 2034 também. Eu acho bom para ele, que está em idade escolar ainda, para que ele aprenda um pouco mais sobre astronomia, um pouco mais sobre os corpos celestes e leve isso aí para o futuro dele. Muito legal. Eu adorei ver a Superlua. No Complexo Turístico da Ponta Negra, muitos também aproveitaram, como este casal. O que você tiver em casa, o telescópio ou você tem binóculo, você tem que trazer, você tem que procurar o melhor local para você ver e prestigiar com seus amigos, família. É tão bom, fica um clima tão gostoso. Achei maravilhoso vir aqui, estávamos prestigiando também família, né? Porque esse também é um momento que está sendo em família. A gente veio com outros casais também para prestigiar esse momento. Teve gente que reuniu os amigos e a família para um piquenique à luz da lua. Pelo fato de estar com os amigos e parentes nessa brincadeira gostosa aqui, uma noite agradável, que está agradável mesmo, está valendo a pena muito, né? Olha só, esse fenômeno aí que chamou a atenção de muita gente ontem, e aí ele volta a se repetir somente em 2034, mas a gente vale lembrar aqui que no dia 14 de dezembro também vai ter uma lua parecida com essa, não vai ser tão grande assim, mas também é considerada uma lua que realmente vai chamar a atenção no dia caposo de dezembro. Lembrando, esse fenômeno aí que é conhecido como a lua de Perigeu só volta a se repetir em 2034. Olha, acho que lá eu vou estar nos entas já, nos 40 para lá, nos 40 anos. Ontem eu também aproveitei, fui lá na Ponte Rio Negro, né? Vi realmente a lua estava muito linda, e aí muita gente, olha só, a criançada foi, né? Realmente esses fenômenos astrológicos, eles chamam a atenção, não foi o primeiro fenômeno esse ano, teve a lua de sangue também, e é interessante a gente aproveitar esses momentos em família, né? Muita gente até se preparou, foi realmente a esses locais e não deixou passar esse momento aí da super lua, que realmente não foi só um fenômeno aqui no Brasil, foi um mundo todo, né? O mundo parou para assistir a esse espetáculo astrológico da super lua, a lua de Perigeu. São 11 horas e 24 minutos, vem aqui Maurício comigo, olha só, lembrando hoje, a Bibicel está marcando presença aqui no programa da comunidade, tem essa caixinha de música aqui, que pode ser sua, se você ligar e participar pelo 3307-39-51, 3307-39-52, liga, participa e olha, você pode levar essa caixinha de som para a sua casa, tem também o WhatsApp, né? Lembrando aí, a Bibicel tem duas unidades no Vieira Alves e tem também no Shopping Mundo, ali na Avenida Efigênio Salles, se você está com problema no seu telefone, no seu tablet, corre para lá que a Bibicel resolve o problema no mesmo dia, você entra com ele problemático, o seu aparelho problemático e sai com ele com o problema resolvido, pronto para usar, seja o telefone, seja a tablet. Eles resolvem a parada. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com o programa da comunidade dessa terça-feira. A gente mostra logo aí as fotos, já tem gente mandando foto aí com bandeira do Brasil, participando, olha só que legal. Camisa do Brasil, olha só o pessoal mandando, participando, manda sua foto também. Já, já a gente volta mostrando mais fotos e vídeos da comunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho